Música Grande final, patrocínio da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida Nós queremos agradecer a presença do Prefeito de Salinas da Margarida que se encontra-se presente no palco 2 com a sua comitiva Prefeito José Francisco e a sua esposa Próxima corporação a apresentar é a Fomparra, Impacto de Salvador Música 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 O que é isso? 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 Abertura Abertura